Será que esse negócio aí de Dual Mining dá certo mesmo? Vamos ver né? Passar um molhozinho aqui, vamos ligar o fogo aqui, deixa eu fazer um overclock aqui e agora só falta startar o fight shield Fala rapaziada, tudo beleza? Pessoal tá fritando as placas de vídeo né? Então tá todo mundo gostando aí do Dual Mining Mas surgiram muitas dúvidas aí acerca de como que faz esse procedimento aí da mineração do Ethereum mais a TomCoin então eu vou fazer algumas considerações e possíveis soluções aí para quem busca de fato minerar neste procedimento A primeira delas é que no Dual Mining nós utilizamos muito da memória VRAM e da placa de vídeo e muito da unidade de processamento gráfico, da GPU né? Ou seja, dos cores Por conta disso, o consumo das placas de vídeo aumentam de forma significativa coisa de 10% a 30% dependendo da placa de vídeo, até mais Então se você tem uma rig de mineração, por exemplo, que puxa 500W fazendo Dual Mining DTH mais a TomCoin possivelmente vai lá para a casa dos 700W ou mais dependendo da placa de vídeo Por isso a importância de dimensionar a fonte não adianta somente direcionar a sua rig de mineração para o Dual Mining porque se você fizer isso pode acabar sobrecarregando a sua fonte ter falta de alimentação a rig pode começar a desligar, reiniciar as placas de vídeo ficar caindo aí no minerador e por aí vai Então se está na dúvida quanto a sua fonte se ela realmente aguenta aí o tranco realizando o Dual Mining não faça Eu gosto de trabalhar com fontes com bastante folga normalmente, coisa de 30% para mais assim terá como aguentar as oscilações de energia e picos que acontecem na rede Outro ponto são as estruturas utilizadas para alimentar as placas de vídeo nada de cabo SATA, por exemplo, alimentando riser ou splitters de placa de vídeo xexelentos tem que ter cabos de qualidade, afinal vai utilizar mais energia do que usa comumente Outra questão é a temperatura das placas de vídeo Eu até brinquei aí na vinheta com as placas de vídeo na temperatura 666 né As minhas chegaram a subir cerca de 5 a 10 graus aí a temperatura da GPU e uma placa de vídeo que eu tenho ali que afere a temperatura da memória chegou a subir 10 graus aí na sua temperatura Teve alguns camaradas nos comentários aí do vídeo do YouTube que eu postei que falaram em aumentar coisa de 20 graus então de fato acaba puxando mais a placa de vídeo tudo por conta do aumento do estresse aí realizado sobre a placa de vídeo ou seja, você está exigindo mais dela então tem que ter um bom sistema de refrigeração que tenha condições de suprir este aumento de temperatura fora aquelas GPUs que esquentam mais do que o normal GPUs aí que já tem thermal thrutling de fábrica então tem que manter uma ventilação e uma refrigeração adequada mas não foi generalizado aí essa questão do aumento absurdo da temperatura teve gente aí que estava trabalhando, por exemplo, com o RTX 3080 Ti a 45 graus minerando em Dual Mining foi para 48 graus, 47 graus ou seja, não foi um aumento tão significativo uma outra dúvida aí que o pessoal teve é se esse Dual Mining só funciona com placa LHR não pessoal, ele funciona com qualquer placa de vídeo sendo a LHR ou não da AMD ou NVIDIA, não importa, beleza? falando em LHR, o pessoal comentou aí da mineração no Windows que está bem difícil continuar na mineração em Dual Mining porque a todo momento está tendo desbloqueio da LHR nas placas da NVIDIA que tem essa limitação e de fato aqui no meu minerador com uma RTX 3060 o desbloqueio aconteceu a cada 20, 25 minutos mais ou menos mas teve gente que reportou que estava dando coisa de 2 a 3 a 5 minutos ali o que é bastante frequente e acaba prejudicando na ponta da linha rentabilidade da mineração quem estiver nesse caso vai ter que verificar melhor aí a questão dos overclocks verificar se não tem nada pesando o computador que faça ele trabalhar de forma mais sobrecarregada no HiveOS já não teve muita gente reclamando quanto a isso quanto aos overclocks para mineração no Dual Mining infelizmente galera, ele consome muita energia então a primeira coisa que nós temos que fazer é não limitar tanto o power limit ou o TDP se limitar demais, vai dar pane o minerador vai começar a travar a rig vai começar a reiniciar vai começar a desligar vai começar a aparecer aquele GPU Hangout GPU Dead ou seja, tem que ter energia para a placa realizar o Dual Mining não adianta tu limitar lá no chinelo que vai dar pane se olharmos por exemplo o overclock de uma 3060 LHRV2 aqui no Hashrate NO olhem o power limit que eles colocam para a mineração do ETH mais TomCoin 160 watts já para a mineração somente do Ethereum 135 watts por que a TDP e o power limit eles deixam mais alta para a mineração do Ethereum e da TomCoin porque ele precisa de mais energia para trabalhar ele precisa de mais energia para conseguir minerar de forma eficiente então não adianta você escaparem muito o power limit porque pode dar problema uma outra situação que o pessoal tem perguntado é se o Dual Mining estressa demais a placa de vídeo galera, de fato ele acaba estressando mais a placa de vídeo por que? porque você está trabalhando já com uma frequência mais alta na memória você está trabalhando já com um power limit bem mais alto e você está trabalhando com um core clock mais alto para dar conta da mineração da TomCoin então vai acabar exigindo mais da sua placa de vídeo agora para o pessoal que tem uma fonte dimensionada tem um sistema de refrigeração adequado consegue manter as suas placas de vídeo em uma temperatura ok e encontrou algumas panes e não conseguiu iniciar a mineração por conta disso aqui vão algumas possíveis soluções a primeira pane que o pessoal falou é a questão do Law Miner 1.43 não estar listado aí no HiveOS ou não mostrar as estatísticas aí do minerador no dashboard do HiveOS ou seja, não mostra lá em que porcentagem está os fãs quanto o hashrate que está fazendo nem nada disso mas mostra que está minerando no minerador neste caso, a maioria do pessoal aí que eu conversei conseguiu solucionar esse problema realizando o self-upgrade onde basicamente você desseleciona aí o flystitch que está utilizando acessa a sua máquina remotamente e coloca o comando self-upgrade depois de atualizar você reinicia a rig inicia ela de novo e aciona o flystitch e normalmente isso já soluciona essa pane uma outra forma de atualizar também seria através do próprio dashboard do HiveOS a segunda pane que o pessoal relatou é essa que está aparecendo na tela Law Miner foi fechado Waiting to Code Down a Bit este erro normalmente é associado à configuração então vamos fazer aqui algumas configurações básicas de... e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto